Olá a todos Sejam bem-vindos a nossa aula de número 8, turma Onde o tio hoje vai estar fazendo essa aula de revisão E nessa revisão vocês vão Vai estar na agenda e também na escola disponível O TD para que vocês Caso tenham impressora, fazerem a impressão Caso não, tem que ir até a escola para buscar esse TD O papai ou a mamãe Ok? E aí Esse TD, ele vai ser o TD Onde vocês vão responder a partir da revisão Que vai estar sendo feita agora Tá bom? Vamos lá? Na revisão dessa semana Nós temos o que? Como é o conteúdo é pouco Então E eu não posso também estender muito Pelo fato de que a gente tem muitas palavras novas aqui Muitas classificações novas Então Hoje Em um e-mail Nós temos o que? Dentro desse endereço de e-mail Olha só Nós temos Deixa eu ativar aqui a minha ferramenta Eu vou desativar a minha câmera Tá melhor Pronto Nós temos o .com Nós temos o .com .br Nós temos o edu Nós temos o gov Nós temos vários outros Mas um dos principais são esses Que seria o .com Que é o parafins comerciais Nós temos o .org Que é a organização sem fins lucrativos Nós temos o edu .edu Que é a organização educacional Nós temos também o .gov Que é governamental do governo Certo? Então Esses daqui São os tipos Certo? De classificações Que nós utilizamos em um e-mail Por exemplo Aqui nesse e-mail tem Yahoo .com .br Então ele é Um site Chamado Yahoo Ele é comercial E ele é do Brasil Olha aqui .br Brasil .pt Portugal .uk Inglaterra E assim por diante Também tem vários e vários outros E em um e-mail Sempre vai ser nesse padrão Sempre vai vir o que? O nome da pessoa O símbolo Que tem o nome de arroba Depois do símbolo Nós temos o que? O nome do site Onde foi criado o nosso e-mail E por último Aqui nós temos Se ele é brasileiro Se ele é comercial Ou se ele é de outra classificação Porque eu também poderia ter assim Eu poderia ter um e-mail Que no final dele Possuísse .org .br Então ele é de uma organização Sem fins lucrativos No Brasil Certo? Estão conseguindo entender? Deixa só eu ativar aqui Minha ferramenta Texto Pronto Poderia ser assim Edu . . Deixa eu só colocar aqui . Deixa eu só retornar aqui . 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 E por diante . . . . Certo? . . . . . . . . . e saber de qual é o país e a classificação desse tipo de site. Ou então de e-mail, tá bom? Serve para os dois. Então, deixa eu continuar aqui. Uma outra coisa importante é sabermos o quê? Porque esses endereços aqui, às vezes, precisamos realmente saber. Porque, às vezes, quando está com outro ponto EU, que é Estados Unidos, então, para a gente saber de onde é aquele site, tá bom? É importante a gente saber isso daqui. Então, nossa aula é bem rápida hoje. O conteúdo é esse, certo? Vocês vão estar fazendo o quê? Vão estar revisando aí esse material. Não é difícil, mas tem muitas palavrinhas novas. E essas palavrinhas aí vocês vão ter que aprender, certo? Essas que são as principais. Ponto.org, ponto.edu, certo? Para que cada uma serve. Ok, turma? Então, uma boa atividade, uma ótima semana a todos. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.